Olá, tudo bem com você? Eu estou muito contente de poder estar aqui para estudar a Palavra de Deus com você. Quero começar lhe fazendo uma pergunta. Quais condições ou obrigações estavam vinculadas à aliança? Comenta aí. Eu gostaria de ler o seu comentário. A vida de Abraão foi focada na promessa de Gênesis 12, 1 a 3. Ele levou toda a vida para começar a compreender uma promessa que, a princípio, foi registrada em apenas três versículos da Bíblia. O auge do seu crescimento na fé pode ser visto na sua prontidão em sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho. Gênesis capítulo 22. Para Abraão, esse foi o teste conclusivo da fé na promessa de Deus de abençoá-lo por meio de seus descendentes. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, sábado, é a aliança eterna. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte. Estabelecerei uma aliança entre mim e você e a sua descendência no decurso das suas gerações. A aliança eterna para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Gênesis capítulo 17, verso 7. No texto de hoje encontramos Deus no progresso do desenvolvimento humano e pela terceira vez lançando os fundamentos de uma aliança de graça com o ser humano. Ele lidou com Adão e Noé e agora está fazendo uma aliança com Abraão. Uma aliança eterna. A promessa feita por Deus era simplesmente inacreditável. Esta aliança não falhará, uma vez que Deus a originou, apesar da instabilidade moral do ser humano. Embora ainda não possamos ver a possibilidade de cumprir a condição do lado do ser humano, ainda podemos ter certeza de que os propósitos de Deus, de alguma forma, serão realizados. Glória a Deus por isso! A semente de Abraão acabará por abraçar toda a família humana em comunhão com Deus. Essa sucessão de gerações prova claramente que a posteridade de Abraão foi levada para a igreja, de maneira que eles pudessem nascer filhos que deveriam ser herdeiros da mesma graça de Deus. Dessa maneira, a aliança é chamada aliança eterna, durando até a renovação do mundo que ocorrerá por ocasião da segunda volta de Jesus. A aliança da graça é eterna. É da eternidade em seus conselhos e eterna em suas consequências. Deus estabeleceu uma aliança com Abraão e sua posteridade. Essa aliança enfatizava com mais detalhes o plano de Deus para salvar a humanidade das consequências do pecado. O Senhor é Deus e é um Deus extremamente maravilhoso e não deixaria seu mundo e suas criaturas abandonadas. Em extrema necessidade. Essa aliança eterna é simplesmente um esclarecimento da promessa de Gênesis 12, 1 a 3. Agora pense comigo, se Abraão levou toda uma vida para entender três versículos da palavra de Deus, quanto tempo será que levaremos para compreender a profundidade da riqueza da graça desse Deus maravilhoso? O meu desejo nesta manhã é que você seja abençoado e alcançado pela graça de Deus. Tenha um sábado extremamente abençoado na presença do Eterno. Vamos orar? Olha, bondoso Deus, nós sabemos pela Tua palavra que o Senhor fez uma aliança eterna com Abraão, Senhor. Faça a mesma aliança conosco, que somos descendentes de Abraão. Filhos pela fé de Abraão. Nos conceda um sábado na Tua companhia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz, Maranata! Música 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 Música